Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o Soul Calibur 5, o jogo da série Soul Calibur, o quinto episódio, que é uma série sensacional, uma das minhas séries favoritas de jogos de luta, já trouxemos aqui alguns jogos da série, trouxemos o do Dreamcast, trouxemos até o do Soul Edge, que também faz parte dessa série, que foi lançado para o Playstation 1, está na hora de a gente jogar o quinto capítulo da série, que foi lançado para o Playstation 3, para o Xbox 360, e estamos jogando direto aqui do Xbox 360 real, Bom, esse game trouxe vários personagens novos, como vocês estão vendo alguns aqui, outros episódios da série, outros capítulos, algumas caras conhecidas, algumas caras bem antigas, como o Bitsurugi, o Maxi, a Ivy, o Cervantes, e outras caras completamente novas aqui Bom, e também temos aqui uma novidade também, que é o Ezio Auditore, que é um personagem do game Assassin's Creed, que está fazendo uma participação super especial aqui nesse game, né cara, e é justamente com ele que a gente vai jogar, né, vamos lá conhecer como é que é esse game com o Ezio, vamos lá então E aqui temos duas opções de vestimenta para ele, vamos jogar com a primeira, uma clássica, né, do primeiro Assassin's Creed, vamos lá E aí já de cara, vamos enfrentar o Siegfried, que tem aquela espada gigantesca, né O jogo tem gráficos incríveis, né, assim como todos os jogos da série, né, desde o primeiro, desde o primeiro, que saiu no Playstation 1 com o nome de Soul Edge, essa série sempre se notabilizou pelos gráficos incríveis, né Bom, peço desculpa a vocês, mais uma vez, né, os vizinhos fazendo obra aqui, e infelizmente a gente não tem como controlar impedir o que os vizinhos vão fazer Ou não, né, peço desculpa a vocês aí, mas não tem jeito, a gente tem que fazer os vizinhos, né, porque senão o canal vai ficar sem conteúdo É por causa do barulho dos outros, né, que é preciso fazer também, as pessoas também precisam fazer obra na sua casa, né Espero que não incomode demais, fiz outros vizinhos e não incomodou muito o barulho, né, vamos ver se nesse também não vai ficar muito ruim, tá bom Vamos lá, jogando então com o nosso Ezra Auditoria aqui contra o Siegfried Esse game, o padrão dele são 3, diferentemente dos outros jogos, né, que eu joguei da série Que era o melhor de 3, né, aqui é o melhor de 5, né Como a gente está deixando tudo nas configurações padrão, né, o padrão dele é esse, vamos jogar no padrão Desgraçado, cara, o jogo é difícil pra cacita, rapaz Uma coisa que ele tem de legal são os especiais, tem uns especiais, né, que são feitos aqui, cara, o personagem tem o seu próprio especial E é bem legal, cara, tem uns especiais aqui que são feitos com comandos como se fossem jogos de luta tradicional Um, dois, três pra frente, e apertando uma sequência, uma combinação de botões aqui Bem interessante Enchendo uma barra que aparece ali ao lado, não sei se vocês estão vendo ali, agora encheu uma barra A máquina encheu dele Na hora que eu estava fazendo o meu, cara, miserável O Ezra é todo estiloso, né, na hora de dar garrão, de fazer as coisas, né Assim como o Moleta, ele era já também no game Assassin's Creed também, né Ficou muito bacana essa participação especial dele E agora vamos enfrentar quem? É o Voldo Um personagem clássico aí Desde a época do Dreamcast, se não me engano, foi quando ele apareceu, não foi? Ou ele já tinha aparecido no Playground Soul Edge, agora eu não estou me lembrando, né Mas é um personagem bem bizarro, né Eu não uso uma espada, mas são duas luvas com lâminas ali Parecendo meio Fred Groove, meio Eduard Monge de Tesoura Ui! Tem algumas surpresas aqui também, né Hahahaha Nossa, ele usou tipo um poder da mão ali, meio saiedinho da boca O poder é que tem que ser carregado, pelo que eu percebi ali Ó, legal Ai, o Voldo fica muito abaixado, né Uh, o especial dele Seria dois C pra frente Com A, B e K Seria os dois botões de ataque, mais o chute E tá aqui já combinado no botão RT do Xbox 360, é bem mais fácil Ui Voltando pra trás, apertando aqui o O Y e o B A gente pode usar a arma dele, do Ezra É melhor não brincar muito Uou Haha, malandro Consegui ganhar Haha Mas não foi fácil Vamos lá Agora é Ivy também, outra personagem clássica da série também, né Apareceu em vários jogos da série Acho que praticamente todos, né Faz muito sucesso com a rapaziada, essas roupas que ela usa aí, haha Todo mundo tira um tirambaço na cara já pra ficar legal, pra ficar ligado Esse chicotinho dela aí, cara Assassin's Creed sempre teve vários jogos que tiveram participação especial Aliás, eu lembro que no Soul Calibur 2, né Tinha Ele foi lançado pro Xbox, pro Play 2 e pro Gamecube E em cada versão dessa Ganharam um personagem exclusivo, né No Gamecube teve o Link, do Zelda No Xbox o Spawn E no Playstation 2 foi o Rei Hatch do TK, né Fazendo participação especial nesse game, né Se não me engano já teve participação especial também do Darth Vader, se não me engano também, né Do... Do Yoda também, né Um personagem exclusivo aí, né Se não me engano da versão do Xbox, agora eu lembro que no tempo foi dessa Se veio por DLC, eu não estou lembrado agora Então sempre tiveram muitas participações especiais, né Nos games da série Soul Calibur E deixamos uma barra Já conseguiu Pegou Esse pessoal deu muito maneiro Nossa Lembro também que no PSP também tem um Soul Calibur também, né Ai caramba Isso Sai pra lá mulher Vai roubar pra ser presa Sai pra lá, pô É no Soul Calibur Soul Calibur do PSP, né Tem o Kratos, né O God of War do Game God of War também fazendo Participação especial ali Bem interessante também, vale a pena Essa versão do PSP também é linda, cara Muito bonita mesmo, né Vale a pena dar uma conferida se você puder De ver um PSP, eu recomendo O Soul Calibur além dos gráficos, né Sempre se notabilizou também Pelas músicas também, né As músicas são sempre muito épicas, né Muito bonitas Consegui dar um ring out ali Coisa rara Não é muito fácil de fazer Olha, tem combos que termina já com um tiro, né Pelo que eu estou vendo aqui O maluco tá apertado, mano Vai querer roubar mesmo? É sério mesmo? Sai pra lá, pô Tem moleque que fica assim, só fugindo e fazendo apelação, cara Miserável Nossa Miserável Ele fez o especial dele, cara Vou fazer o meu Ah, defendeu Ui Cuidado ali Lutando perto ali da Da beira da ponte Com certeza a máquina ia usar algum Warp pra me derrubar Agora quem? Quem? Mitsurugi O Raomaru da série Samurai Shodown Aqui no... Na verdade não é o Raomaru Mas é totalmente inspirado nele, né O jeitão do personagem, né O estilo dele É o Raomaru todinho, né É outro personagem que está bem antigo já na série Ele já fazendo... Mostrando... Exibindo seus cabelos brancos já aí na série A engraçada nesses jogos de luta, geralmente só os personagens homens envelhecem, né Mostra um sinal de envelhecimento Assim como em outros jogos de luta, né Street Fighter, entre outros aí Os personagens femininos Parecem não envelhecer, né Só os homens mesmo Inclusive na série King of Fighters A Ateno, né É uma coisa curiosa Ela está sofrendo de uma síndrome aí Cada jogo ela está ficando mais nova, né Mais infantil, mais criança Cada novo jogo da série King of Fighters A Ateno está regredindo a idade Hahahaha Sai Ah 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 Ah, inverteu de lado Eles invertem de lado com uma facilidade Oh Tudo com o intuito de querer derrubar a gente, né Com certeza O intuito não é outro senão esse Ah Tomei Nossa Os P7 também ficaram muito legais, cara Vamos ver se tu tomou o meu também Tomou Lindo Hahahaha Estão um pouquinho mais espertos, né Eles abaixam agora Tem que fazer isso aqui, mas na hora que eu atiro eles sempre abaixam Hahahaha Eles são malandro Eles são bobos não Vamos lá, quem agora? Nightmare Nightmare também é outro personagem aí Difícil na série, né Vamos lá, Ezio, contamos com você Vamos lá, Ezio, contamos com você Aquele gigante ali sendo... Tentando ser capturado ali, né Aquele gigante ali sendo... Aquele cavaleiros ali embaixo amarrando ele Nossa Oh, uma facada no chão Caraca Caraca Eu abro a guarda e tomo dano Impressionante Eu abro a guarda e fico defendendo, aí abro a guarda para tentar bater e bate É mais rápido É o negócio de ficar batendo com nenhum maluco, né É isso que tu quer, né Ficar batendo com nenhum maluco Ficar batendo com nenhum maluco aqui com você, desgraçado Inclusive com a batalha Ficar batendo com um maluco Ele tem golpes que abre a guarda da gente, né Vamos ver se vai pegar Pegou Pegou Pegou, mano, que aceitou Otário Até porque ele é altão, né Acho que até a baixada pegaria Acho que ele é muito grande E acho que acabou o jogo, né Pelo que eu estou vendo acabou o jogo O modo arcade é igual ao do PSP Não tem tipo um chefe ao final É tipo um time attack no modo arcade desse game aí Que é uma pena, né Poderia ter sido melhor trabalhar desse estilo, né Com história, tudo bonitinho, né Mas aí eu sou obrigado a jogar aquele modo história longuíssimo, né Que infelizmente aqui nessa série não é possível jogar, né Bom, e aí com o final do game, né Me despeço de vocês ali Você restarte igual na versão do PSP mesmo Aí só pode restartar, voltar Não tem final, não tem nada O modo arcade é bem simplesão mesmo O modo para jogar mesmo é esse aqui Legendary Souls, né Para você ir abrindo vários modos Mas é um modo para jogar horas e horas Não tem como é de jogar aqui, né Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o seu like Se você não está inscrito no canal Se inscreva também Agradeço que assistiu até aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí